...tempo demais. Espero que você tenha mais sorte do que eu. Avise-se em encontrar alguma coisa que possa jogar uma luz. Isso deve ser uma pista. Vou explorar pra ver se está perto. Eu queria mandar por... Este parece ser o local da pintura. O que tem? De volta pra sua moldura, pequena mariposa. Eu sabia que tinha uma conexão. Melhor contar pra Lenora, que resolvi o quebra-cabeça da moldura vazia. AXIO! AXIO! Revelio! Revelio! Bom dia, professora Garlick. Que maravilhoso vê-la de novo, Lenora querida. A Tommy vai precisar disso na aula de hoje. Um presentinho pra sua titia. Ah, olá! Turma, recebam a mais nova rosa em nosso jardim. Ansiosos para cultivar juntos. Como é bom ver todos reunidos mais uma vez. Esse ano será cheio de encantamento e emoções, mas a coisa mais importante que cultivamos em Herbologia é o conhecimento. Um herbologista prudente teme tentáculos venenosos tanto quanto bulbossaltadores. Pois bem, hoje nós vamos conhecer um tubérculo encantador, conhecido como raiz de mandrágora. Aqui, ó. Vamos tentar deixar nossas amigas fibrosas mais confortáveis. Primeiro, vamos proteger nossos ouvidos. Agora, atenção! Segurem a mandrágora pelas gavinhas e puxem com firmeza. Rápido! Coloquem suas mandrágoras no vaso novo e aceitem a terra! A terra deve envolver a raiz como um cobertor quente e sujo que acalma nossa mandrágora. Se reparo! Lamento muito por isso. Receio que a sua estivesse um pouco madura. Certo, então. Pode ir! Esplêndido, pessoal! Agora nossa próxima tarefa é plantar dítanos nas mesas de plantio. Podem começar. Preciso ter uma breve conversa com a novidade da turma. Será que hipogrifos gostam de sanguinária? Sim, professora. Primeiro, bom trabalho com a sua mandrágora. Pode ser bem difícil de pegar o jeito delas. Na verdade, eu me diverti. O seu entusiasmo é contagiante. Quanta gentileza! Parece que você já aprecia a herbologia como uma mandrágora aprecia a terra fresca. Como eu havia dito, agora plantaremos dítano. Vamos achar algumas sementes. Eu já tenho algumas, professora. Peguei em Hogsmeade. Você visitou um nabo mágico? Maravilha! Quem se prepara certamente floresce. Separei para você a sua própria mesa de plantio aqui na sala de aula. Não foi fácil conseguir uma de última hora. Plante as sementes nela agora e volte depois para a colheita. Mesmo com terra, luz do sol e um pouco de magia, elas demoram para crescer. Vejamos como eu monto meu arranjo de flores. Delírio de pelúcio ou rosas. Devido às propriedades curativas, o díteno é fundamental para a poção Wigginweld, como devem ter aprendido com o Professor Sharp. Muito bem! Depois de colhido, seu díteno poderá ser usado na poção Wigginweld. Mas vou deixar essa parte para o Professor Sharp. Ah, que tal diversificarmos um pouco? Vou apresentar a você um novo tipo de flora. O repolho glutão chinês. Nem todas as plantas devem ser usadas dentro de um caldeirão. Os repolhos ficam irritados quando não há o que mastigar. Ainda bem que tenho algo para mantê-los ocupados. Deixe que eles deem uma boa mordida. Sim, professora. Eles estão na outra estufa que fica no fim da passarela, saindo desta sala. Seu colega, o Sr. Pruitt, gentilmente se ofereceu para acompanhar você. Quando terminar, volte e fale comigo. Ah, e cuidado com os dedos. Eles mordem. Olá. Te vi indo para Rocksmith um dia. Me chamo Leandro. Muito prazer. Vou te mostrar os repolhos glutões chineses. Temos que subir as escadas, mas vai na frente. Aliás, bom trabalho em defesa contra as artes das trevas. Desculpe? Seu duelo contra Sebastian. Ah, ele é muito bom. Acho que é muito bom. Mas você acabou com ele. Foi brilhante. Revele. Ah. Bom. Agradeço. Quase ensinei uma lição ao Sebastian. Ou teria feito isso se a Hackett... Aqui estamos. No Lar dos Repolhos Glutões Chineses. Vamos. Pegue algum... Tá vendo aquele boneco? Arremesse os repolhos nele. Eles cuidarão do resto. Olha só isso. Eles mastigam tudo o que conseguem colocar na boca. Minha mãe plantou alguns no jardim no ano passado para afastar gnomos. Não precisou desgnomizar, mas eles acabaram com os narcisos grasnadores dela. Criaturas cruéis, não são? Adoro essas plantas. Não são como bubotúberas ou bubossaltadores estúpidos. Essas plantas são muito úteis em batalha. Não que você precise de ajuda, mas... Imagine se não fosse um boneco. Pode acreditar, Leandro. Eu imaginei isso o tempo todo. É mesmo? Digo... Claro! Ninguém pode... Subestimar você. Dá pra ver. Se tiver interesse, a ruta e cicuta tem mais. Além de outras plantas que seus pais jamais cultivariam no jardim. Você entendeu. Enfim... Acho melhor a gente voltar pra aula. Não se apresse. Vejo você na aula. Revele-o. E é com esse valioso aviso sobre por que devemos sempre usar as luvas de couro de dragão que encerro esta aula. Mil perdões, Sr. Clopton. Eu cuidei dos repolhos glutões chineses, professora. Plantas formidáveis, não? Espero que não tenham dado muito trabalho. Uh! Não vejo marcas de mordida ou dedos faltando. O que é ótimo. Você parece ter um dedo verde. Uh! Estou ansiosa para ver a sua habilidade com a terra florescer. Plantas mágicas têm muito a oferecer. Quero aprender mais. Fico feliz. Herbologia é uma matéria generosa. Cuide do seu jardim e ele cuidará de você. Ah! Bom, eu acho que isso é tudo. Volte para conversar quando quiser. Adoro ver como os meus novos alunos estão. Tomara que essas mandrágoras gostem dos vasos novos. Elas quase me deixaram surdo. Para cultivar qualquer coisa, primeiro precisamos entender... Lenora! Eu resolvi o mistério daquela pintura. Solucionou? Como? Eu achei o lugar mostrado na pintura. Depois eu usei lumos para guiar uma mariposa de volta à moldura. Faz sentido, eu acho. Que pena, eu tava tão perto. Você leva jeito com o Enigmas. A Nath também. E o Amity. Mas ele exagera na explicação. Bom, fico feliz que alguém tenha conseguido. A mariposa! Devia ter pensado n... Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente. No dia seguinte. Que pariu? Que pariu? Que pariu! A gente vai ter uma instalação. Não há mais. Que pariu! 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 Já terminou? Não deveríamos ter Aurores ou alguém do ministério protegendo a escola depois do que aconteceu em Hogsmeade? O professor Black jamais permitiria isso. Faria ele parecer um completo incórdio. Aposto que ele sabe mais do que parece sobre a revolta dos doentes. O que parece sobre a revolta dos doentes? Sim, professor Sharp. A poção Wiggenweld pode ser usada para esterilizar e até curar vários tipos de ferimentos. Ela pode curar ferimentos, mas não todos. Pontos para a Corvinal. Antes da aula de hoje acabar, vocês terão preparado sua própria poção Wiggenweld. Nunca sabemos quando ela será necessária. Comecem. Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes. Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções. Um mero espirro pode ser um desastre. Um mero espirro pode ser um desastreudicizo. Um... Um. Um! Vejo que a maioria não se esqueceu como se mistura Hum, não é uma poção fácil Muito bem E pelo que eu ouvi das suas recentes façanhas em Hogsmeade Seria bom praticar a poção de defesa Edurus A professora Weasley pediu para você pegar a receita na J. Pippin, não foi? Sim, senhor Bom, por enquanto pode pegar os ingredientes que precisar na minha sala Mas no futuro você precisará ter seus próprios ingredientes Você pode cultivar alguns deles na aula de Herbologia e comprar os mais raros No entanto, alguns são mais difíceis de obter e exigem um pouco mais de engenhosidade Venha falar comigo quando terminar suas poções Veremos se foi habilidade ou sorte de principiante Meus pais pensaram em não me deixar voltar para a escola Depois dos boatos sobre a revolta dos duendes É impressão minha o professor Sharp disse que você pode entrar no escritório dele Ele disse isso mesmo Quer que eu pegue mais ingredientes para fazer uma poção Incrível! Você, colega, tem em mãos uma oportunidade extraordinária Você se lembra de mim, não é? Garrett Weasley Ah, sim, nos conhecemos na sala como não Olha só, até alguém com o cérebro de um trasgo pode preparar uma poção Edurus O que eu estou fazendo vai ser espetacular Só falta um pequeno ingrediente para dar o toque final É aí que eu entro, imagina Sabia que você era inteligente Eu só preciso de uma pena de Fium Já que você tem autorização para entrar no escritório do Sharp Talvez você possa pegar uma para mim Eu pego a pena de Fium Se você tiver certeza que o Sharp não vai sentir falta Eu garanto que ele não vai sentir falta Penas de Fium não são valiosas Espere só até ver o que estou preparando Fale comigo de novo assim que pegar a pena Professor Sharp deve ter aprendido muito quando era Auror Queria que ele falasse mais sobre isso Revele-o Nunca se deve apressar a competência ou uma poção Tenha paciência Altela A arte do preparo de poções é felicidade Aqui está a pena de Fium que queria Brilhante! Obrigado Vai demorar um pouquinho para preparar Continue preparando sua poção, Edurus Eu aviso quando a mistura fica pronta O dítero deveria ser picado ou moído A resposta errada pode custar uma sobrancelha E agora adicionamos a malva e... Que estranho O que está acontecendo? Espera, isso não devia... Gareth! Não, não! Estampo! Esterno de dragão, o que aconteceu? Muito bem, Gareth E agora, Sr. Weasley? Desculpe, professor A Grifinória vai perder pontos de novo O Sr. Weasley não agiu sozinho. Quem o ajudou também responderá por isso. Preparei uma poção Edurus como pediu, professor. Que surpresa! Achei que o seu tempo estava dedicado a ajudar o Sr. Weasley a criar o caos. Me desculpa, professor. Eu só estava tentando ajudar um amigo. Assumir a responsabilidade por seus atos é uma atitude nobre. Espero que tenha aprendido a lição. Quanto ao seu trabalho no Caldeirão hoje, digamos que você se saiu bem. Confesso que tive minhas dúvidas, já que é uma aula avançada e você acabou de chegar à escola. Fico feliz por corresponder às expectativas. Isso é raro. E tenha em mente que você ainda não alcançou o título de mestre de poções. Além de melhorar sua percepção para combinar vários ingredientes, é preciso também entender melhor cada um deles. Preste muita atenção em herbologia. As plantas que você cultiva lá são essenciais para as poções que prepara aqui. Recomendo que você encontre um local seguro para praticar a fabricação de poções. Não deixe um Caldeirão quente num lugar qualquer. Isso é tudo. Acho que já tivemos emoções demais por hoje. Turma dispensada. Fiquei impressionado quando respondeu a pergunta do professor Sharp sobre a poção Wigginwald. Ah, você chegou há pouco tempo, não foi? Estão todos comentando... Ah, obrigado. Aliás, meu nome é Mitch. É um prazer conhecer você. E eu nunca vi alguém preparar uma poção Wigginwald tão perfeita na primeira tentativa. Muito bem. Fico feliz por ter conseguido na primeira tentativa. Você deve ter uma aptidão especial para preparar poções. Alguns alunos ficam tão confusos com as receitas de poções que parecem até que foram escritas em grugulês. Um idioma fascinante a propósito. E não que venha o caso, mas eu aprendi sozinha. Pelas barbas de Merlin, o tempo passa voando com uma boa conversa. Preciso devolver meu livro, Portal para as Estrelas Distantes, antes da próxima aula. E falando em estrelas, estaremos juntos em astronomia. Você vai adorar. A professora Chá é rígida, mas muito inteligente. Até logo. A professora Chá. A professora Chá. Minhas vestes vão feder até o final do ano por causa da inspiração. Melhor ficar de olho em lugares altos pela escola e ver se acha as bexigas da Zenobia. Revele-o. Revele-o. Essa é uma das bexigas da Zenobia. Não entendo o motivo de tanto alvoroço. Ali está a fonte. Tô chegando perto. Revele-o. As chaves Dédalas voltaram. São incríveis, não acha? Olá, Nélia. Você parece bem animada. As chaves Dédalas voltaram. As chaves o quê? As chaves Dédalas. Você deve ter visto elas voando por aí. Dizem que uma antiga diretora, a professora Mou, as conjurou para proteger o conteúdo de alguns armários trancados no passado. O professor Black não chegou a desencantar as chaves. E elas aparecem de tempos em tempos. Você deveria tentar pegar uma. Por que eu faria isso? Cada chave leva a um armário trancado em algum lugar do castelo. Se conseguir colocar a chave na fechadura do armário, o que não é fácil, talvez você ache uma recompensa. Por que a professora Mou conjugaria chaves voadoras? Fiquei sabendo que tem alguma coisa a ver com manter o Pirraça longe. Mas isso pode ser verdade ou não. Ele é um poltergeist. Achei que podia ir aonde quisesse. Você também vai tentar concluir o desafio, não é? Eu tentei, mas não consigo passar dos primeiros armários. Talvez você tenha mais sorte. Eu adoraria saber o que tem nos armários. Acho que eu vou tentar. Espero que sim. Na verdade, acho que eu ouvi uma chave na torre de astronomia. Presta atenção no som delas. Revele-o. Espero que você siga algumas chaves. Se conseguir abrir algum armário, me conte o que encontrou. Se tiver alguma coisa. Incendio. Revele-o. Tchau, tchau. Lomus. Revelio. Lomus. Revelio. Lomus. 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 Incendio Revealho Lomus Revealho Incendio Lomus Música Revele-o. Ah, que bom te ver. Essa escadaria parece promissora. Isso parece o retrato do mapa. Agora, cadê o tesouro? Lomus! Revele-o. Levioso! Arceo! 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 Há! Tinha uma porta escondida dentro do retrato. Será que a busca do Arthur deu algum resultado? Revelio! Tinha de Revealho 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 Eu tentei fazer aniquilidade. Revelio. 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 Soube que você agora defende Hogsmeade contra Atrasgos? Talvez esteja se esforçando demais. Revelio. 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 Então os lobisomens se uniram aos duendes da rebelião. Duendes, lobisomens? O que vem depois? A revolta dos duendes de 1752? E no final o ministro da magia era Alberto Butti. Não era não. Ah, que divertido! Algum progresso com seu mapa do tesouro? Olá, Arthur. Achei que ia gostar de saber que meu mapa levou a uma porta escondida em um retrato. Ah, que sagaz! O meu levava até a casa de barcos. O diretor apareceu assim que eu achei o tesouro. Ele me enxotou de lá, mas eu consegui pegar uns galeões, pelo menos. O que você achou? Achei o que deve ser o uniforme autêntico de um historiador. Ah, que sorte! Parece que nós dois tivemos sucesso então! Que bom que se juntou a mim! Que venha o próximo mistério de Hogwarts! Será que um passeio pelo escritório da Weasley pode revelar alguma coisa interessante? Primeiro lugar em Varinhas Cruzadas? Vamos lá! Tchau! 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 Tchau!